Olá, hoje nós vamos para a nossa segunda aula. Vamos memorizar que as notas da linha são exatamente essas, Mi, Sol, Si, Ré e Fá, na ordem ascendente. No espaço, Fá, Lá, Dó e Mi. Existe uma técnica para memorizar o nome das notas, facilita bastante, mas a título mesmo de memorização. Aqui no Mi, eu posso colocar a palavra meu. Aqui no Sol, Sol. No Si, Si. No Ré, Ré. Aqui no F, Fá. O que significa? Meu Sol se refaz. Então, é uma frasezinha. Meu Sol se refaz. Se eu memorizar isso, meu Sol se refaz, olhando bem nas notas, meu Sol se refaz. Eu vou memorizar, que aqui fica o meu Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Certo? Então, a gente procura memorizar a frase olhando nas notas, para que a gente vá memorizando o nome das notas. E aqui na nota do espaço, também existe uma frasezinha para a gente poder memorizar aqui. Aqui nós podemos escrever a seguinte frase. Fá, Lá, Dê, que seria o Dó, Mi. Fá, Lá, Dê, Mim. Fá, Lá, Dê, Mim. Seria a frase para memorizar as notinhas que estão no espaço. Fá, Lá, Dê, Mim. Dessa maneira, dessa maneira, a gente vai poder memorizar de uma forma mais fácil as notas. Hoje nós vamos aprender a numeração dos dedos. Nossos dedos, eles têm números pré-definidos para a teoria musical, para se executar uma música. Então, agora, no momento, nós não vamos lembrar das notas. Nós vamos aprender os dedos, tá? Então, nós vamos ver aqui, olha, vamos pegar a mão direita, tá? Polegar, indicador, médio, anelar ou anular, depende de cada região, mínimo. Bem, nós vamos chamar dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e dedo 5. Então, essa é a numeração dos nossos dedos da mão direita. Quando a gente entrar na mão esquerda, aí vai ser diferente. Nós vamos chamar, os números serão os mesmos. O dedo 1 começa, continua sendo o dedão, aqui que forma a maior confusão. O dedo 2 continua sendo o indicador, o 3 o médio, o 4 o anelar e o 5º o mínimo. Só que quando passa isso para as notas, no piano, no teclado, nós vamos ver, aqui dá certinho. Porque o dedo 1 coincide com o Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ficou bonitinho, quadradinho. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 1, 2, 3, 4, 5. Mas quando eu pego a minha mão esquerda, aí inverte. O meu Dó vai estar aqui no 5º dedo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 5º, 4º, 3º, 2º e 1º. Entendeu? Isso aí é bom a gente memorizar bem e gravar. Aqui segue a sequência bonitinha. Dedo 1 é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aqui, inverte. Nosso dedo 5º passa a ser o Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. É bom que vocês vejam bem isso. Memorize, procurem memorizar isso. Porque vai ser muito importante para aprender. Mas para o futuro, nós vamos cada vez usar mais os dedos com as numerações deles. Então, vamos lembrar que aqui está formado bonitinho. De 1 a 5, de Dó a Sol. Aqui está de 1 a 5, porém de Dó a Sol. Ao contrário, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, acompanhando esses dedos, nós vamos ter bonitinhas as notas. No dedo 1, nós vamos ter a nota Dó. No dedo 2, nós vamos ter a nota Ré. O dedo 3 é a nossa nota Mi. O dedo 4 vai ser a nossa nota Fá. E o dedo 5 vai ser a nota Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ficou redondinho. Aí, eu venho para a mão esquerda. Quando eu entro na minha mão esquerda, aí é diferente. Só que aqui, aí muda. O meu dedo mínimo vai ser o Dó. O anelar vai ser o Ré. O médio vai ser o Mi. O indicador vai ser o Fá. E o polegar vai ser o Sol. Então, essa é a numeração dos dedos. Existem duas formas de nós tocarmos as teclas do piano ou do teclado. A primeira é a que nós chamamos de Estacato. Estacato seria você bater a nota e soltar. Então, você bate. Isso é um Estacato. E a forma, a segunda maneira de se tocar, é o chamado Ligato. Que nada mais é do que ligando o som de uma nota com a outra. Pressiono uma tecla. E quando eu vou soltar essa tecla, eu já pressiono a seguinte. Veja que o som está sendo ligado um ao outro. No Estacato, o som não é ligado. No Ligato, ele é tocado de forma que as notas, quando uma vai terminando, a outra já entra o som dela. E assim forma um som praticamente uniforme, vamos dizer assim. Por que que é importante saber isso? Porque quando chegarmos em tocar músicas, nós vamos ter músicas que vai ser necessário você tocar na forma Estacato. E vai ter música que você vai ter que tocar no formato Ligato. Então, essas são as duas maneiras que existem da gente tocar, de nós tocarmos o teclado. Agora, vamos posicionar nossos dedos. O dedo polegar na nota Dó, que nós já encontramos. Já sabemos aonde está as nossas notas Dó. Então, vamos pegar a nota Dó e vamos colocar o polegar na nota Dó. Vamos pegar o indicador, depois na nota Ré. Vamos pegar o dedo médio na nota Mi. Vamos pegar o dedo anelar ou anular na nota Fá. E vamos pegar o dedo mínimo na nota Sol. Vou posicionar, vou posicionar, deixar meus dedos descansados aqui em cima, cada um na sua nota. Polegar no Dó, indicador no Ré, dedo médio no Mi, dedo anelar no Fá e dedo mínimo no Sol. O que que nós vamos fazer? Qual é o nosso primeiro exercício? Nós vamos treinar, lógico, de uma forma bem lenta, bem devagar. Mas nós vamos tentar, aos poucos, fazer o seguinte. Tocar a nota, soltar ela e tocar a próxima, mas sem fazer pulos com os dedos. Não é pra fazer. Não, a nossa mão fica acomodada aqui e nós vamos simplesmente, vamos bater a nota, levanta, 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 sol, levanta. Então, como nós vamos fazer? Vamos bater a nota Dó. Vamos bater a nota Ré. Vamos bater a nota Mi. Vamos bater a nota Fá. Vamos bater a nota Sol. Então, nós vamos fazer. Mesma coisa, nós vamos fazer com a mão esquerda. Tudo que a gente fizer com a mão direita, nós vamos também fazer com a mão esquerda. Só que na mão esquerda, o dedo mínimo é que vai estar em cima da nota Dó. O anelar na nota Ré, o dedo médio na nota Mi, o dedo indicador na nota Fá e o polegar na nota Sol. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Pressiona e solta, mas não tire o dedo da nota. Certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A princípio, é um pouco complicado, porque o dedo da gente, ele quer subir, ele quer pular, ele quer fazer qualquer coisa a menos tocar. Mas a gente vai treinando devagar para que ele faça esse movimento. Esse movimento é o primeiro movimento para que a gente depois ganhe condição de dar andamento em nossos dedos, em nossas mãos, no teclado. Então, repita esse exercício todo dia, algumas vezes por dia, que logo você já vai estar fazendo. Você já vai estar fazendo ele de uma forma bem mais tranquila. Quando você já tiver feito bastante vezes a mão direita, bastante vezes a mão esquerda, já está de uma forma confortável o exercício, aí você faz subindo e descendo a nota. A mesma coisa na mão esquerda, posiciona o dedo mínimo no Dó e vamos subindo e vamos voltar repetindo a nota Sol. Você repetindo várias vezes esse exercício, logo ele vai estar de uma forma confortável para você tocar. Feito várias vezes esse exercício, qual é o que nós vamos passar a seguinte? Nós vamos agora juntar as duas mãos para que elas toquem simultaneamente as mesmas notas. De que forma? Meu dedo mínimo no Dó, meu dedo polegar no Dó. Meu dedo anelar no Ré, meu dedo indicador no Ré. O dedo médio, os dois no Mi. O dedo indicador da mão esquerda no Fá, o dedo anelar da mão direita no Fá. O dedo polegar no Sol, o dedo mínimo no Sol. Aí eu volto repetindo. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. À medida que você vai fazendo, você vai ganhando já uma facilidade maior para melhorar o andamento. Não queira fazer rápido, porque não é necessário e não é o objetivo do exercício. Então, você automaticamente, você vai começar a ganhar velocidade. Essa velocidade, muito mais do que essa, ela vem com o treino. Então, procure fazer todo dia esse exercício, porque ele é fundamental para nós começarmos a desenvolver os nossos dedos e a nossa mão em cima das teclas. Portanto, faça devagar, porque para nós agora o que interessa é o trabalho da musculatura dos dedos e não a agilidade. Então, você faça devagar para que seu dedo vá acostumando a pressionar as teclas de uma forma que vai ficando cada vez mais confortável. Este é o objetivo deste exercício. Os exercícios físicos que devemos fazer com as mãos, para que a gente ganhe resistência muscular, força muscular, para que esses dedos possam trabalhar com leveza em cima das teclas. Os exercícios físicos são exatamente esses que são necessários que você faça todos os dias antes de iniciar o exercício no teclado. Qual seria o primeiro exercício que nós devemos fazer com as mãos? Articular os dedos. O dia inteiro você pode, no momento que você tiver folga, estar articulando seus dedos, mexendo bastante eles, fazendo com que eles se desliguem um do outro e possam ganhar agilidade. Um outro exercício muito bom, que você também pode fazer até sentada no sofá, vendo uma TV, qualquer coisa, se você tiver uma bolinha, você pressiona ela. Se você não tiver uma bolinha, pressione a ponta de um travesseiro, a ponta de uma almofada, pega a ponta da almofada e vai pressionando ela com força. Que aí você vai ganhando força muscular nos dedos. Então, você simplesmente faça esse exercício na almofada, na bolinha ou mesmo num travesseiro. Você pode fazer esse exercício. Se você não tem nada disso, você também pode simplesmente pressionar seus dedos contra a sua mão e vai mexendo. O mais importante é que cada exercício que você fizer, você volte nesse, tá? Todo e qualquer exercício que você fizer, você volta nesse daqui. Volta aqui. Um outro exercício muito bom também é aquele que todo mundo conhece. Puxar as mãos para trás, os dedos, né? Mas não esqueça de pegar o polegar também. De um lado, puxa bastante, estica bem o braço. Depois, repete do outro lado, fazendo o mesmo exercício, pegando o polegar também. Fazendo isso todo dia, a gente ganha força muscular também. E depois para baixo também. Para que a gente vá fazer... Para que nós possamos, que toda essa região fique uma região flexível. Fácil de tocar. Temos um exercício que é muito importante, porque nós vamos precisar de abertura dos dedos. Nós vamos precisar que eles tenham abertura, pelo menos, de oitava. Oitava. Lembrando o que é oitava. De dó a dó. De dó a dó. Como nós vamos ter que usar os nossos dedos numa oitava, e muitas vezes as mãos são pequenas, a minha, por exemplo, é uma mão pequena, nós precisamos, o quê? Alongar esses dedos, para que a gente vá ganhando cada vez mais um espaço maior de um dedo do mínimo para o polegar, do polegar para o mínimo. O bom, você pode fazer numa mesa, pode fazer numa superfície que seja mais rígida, ou mesmo aqui no seu teclado, se tiver jeito, no piano, é você encostar o dedo mínimo e o polegar de cada mão, bem apoiado na mesa, ou, se for o caso, no piano, e prolongar eles o máximo que você puder. E segura, permanece um pouco nessa posição, alongando. Uma coisa que é muito importante, não faça nada que leve seu dedo a doer. A dor não é bom. A dor não significa que você está ganhando nada. Pelo contrário, você está perdendo. Doer significa perda. Você está perdendo, é perigoso. Então, você faça, vai fazendo aos pouquinhos, vai aumentando à medida que você conseguir, desde que não cause dor. Para alongar os dedos, nós temos também um outro exercício que é muito importante. Você pode unir dedo mínimo com dedo mínimo, indicador com indicador. E você vai ampliando eles ao máximo que você conseguir. Um e outro. Ajuda bastante. Depois, não esquece de voltar sempre nesse exercício. Tem um outro exercício também, que é muito importante para a gente ganhar amplitude dos dedos. Qual seria? Você fecha a sua mão. E essa mão aqui, ela vai ficar reta. Os dedos totalmente retos, até mesmo o polegar. E você vai encaixar a sua mão entre o dedo mínimo e o anelar. Lógico que você tem que começar aos pouquinhos, vai aumentando, aumentando, até o nível que você conseguir. Desde que não doa. E permaneça ali por um tempinho. Conte aí até 15, pelo menos. Permaneça ali. Vai começando aos poucos. Aí, depois, você passa para o outro dedo. Entre o anelar e o médio. E faça a mesma coisa. Não esquece que esse dedo indicador, ele tem que ficar reto também. Ele não pode ficar assim. Porque aí, ele atrapalha a musculatura dos outros. Todos retos. Aí, você transfere essa mão para este outro aqui. Entre o médio e o indicador. Você transfere para cá. E segura. Certo? Aí, você está alongando esse espaço aqui. Daqui para cá, não precisa, porque não tem jeito. Acabou? Volta para o primeiro. Aí, pega a outra mão. Lembrando que os dedos têm que estar todos retos, até mesmo o indicador. Você fecha essa mão. E você coloca ela aqui, entre o dedo. Indicador e o anelar. Coloca ele aqui. E pressiona um pouco e segura. Depois, você vai entre o anelar e o médio. Faz a mesma coisa. Repara se os outros dedos estão retos. Depois, você vai entre o médio e o indicador. Repara se os outros estão retos. E finaliza fazendo este movimento, que é o fundamental. Se você procurar, ao longo do dia, fazer esses exercícios físicos com a mão, você vai ter muito mais facilidade para executar os exercícios no teclado. Porque a musculatura já vai estar relaxada, já vai estar trabalhada. Mas volto a dizer, não deixe doer. Vai fazendo aos poucos. Vai trabalhando aos poucos. Um exercício também, que é muito bom, é quando você estiver sobre uma superfície firme, você procure fazer esses movimentos com os dedos. Não assim. Não é assim. Também não é assim. É naturalmente. Trabalhe eles numa superfície firme, que isso ajuda bastante você a ganhar força muscular. Vai um por um. Como se você estivesse tocando na tecla com os dedos. Isso é muito bom, ajuda também. Todo exercício que trabalhar a musculatura vai ser um benefício para você. Aqui nós encerramos a nossa aula. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.